Olha gente, essas bolsas bem baratinho aqui na quadra D, rua 35 Fica a 8 reais no atacado Se for aqui no varejo sai a 10, esse modelinho aqui E se for no atacado sai a 8 reais Elas tem muita variedade A essas fica como amiga? Essas também, né? 10, 8 no atacado Ah, essas daqui que são a 15 no varejo, né? E no atacado? 10 Fica 10 no atacado Elas tem o botãozinho Deixa eu mostrar a vocês que vem pra feira Olha Quadra D, rua 35 Bem aqui ao lado da praça de alimentação da quadra D Elas também vêm de chinelinha, gente, olha Uma boa variedade aqui E eu vou ver se eu consigo pegar o cartãozinho delas aqui, gente Pra vocês, né? Lembrando que eu tô gravando aleatórios Gente, não conheço, é a primeira vez que eu tô mostrando Olha, se vim comprar aqui presencial no varejo Sai a 15, essas Mas se for no atacado sai a 10 E elas tem outros modelinhos também Olha que lindinhas essas bolsas Pra vocês que revendem aí em lojinha de preço único É uma ótima opção Essas daqui, ó Saem do... A 8 reais no atacado E tem variedade de cores De modelinhos também Elas tem outros modelinhos ali, ó Só a bolsinha de mão É da mesma, né? Porque ela faz a bolsinha de mão também, né? Olha, ela faz a bolsinha de mão também, ó Fica assim, ó E essas aqui, amiga, fica quanto? Essas aqui também fica 8 Fica 8 no atacado, né? A partir de quantas feças pra sair no atacado? Se for pedir por expulsão, 300 reais 300 reais, né? Aí sai no atacado Tu tem o cartão pra mostrar aqui? Aí vocês entregam aqui em Caruaru? Aqui em Caruaru Santa Cruz? Caruaru e Santa Cruz Santa Cruz, Toritama, né? A partir de 300 reais As entregas Aqui em Caruaru pode ser 200 reais de mercadoria E pra Toritama e Santa Cruz, 300, né? Aí elas tem outras variedades também, ó De chinelos A partir de quantas sandalinhas assim? O masculino fica 10 no atacado O feminino fica 8 Tem quem? A quem fica 12 Certo Dessas maiores assim O masculino de 10 no atacado? 10 E o feminino de 8? Feminino de 8 Em atacado São 13, 15 Certo Elas tem uma grande variedade Também tem infantil, né? Esses infantil Fica de quanto a infantil? A partir de quanto? Os próprios Já de atacado? Já de atacado 9,50 e 10,50 As croquezinhas Aí vocês entram em contato, gente Com eles É você mesma, dona? Não Não, né? Mas esse contato Tá aí, padre, aqui Certo Eu tô falando com a menina Que trabalha aqui Mas esse contato aqui Ela diz Fala direto com o dono Lembrando que eu tô gravando Aleatório, viu, gente? Aí fica a critério de vocês E o endereço aqui, ó Fica na quadra de rua 35 Você pra afundar aqui, viu, gente? Aí tem essa grande variedade aqui De bolsas, sandálias E essas aqui, amiga, ó Rasteirinha Rasteirinha Também tem opções Também tem opções de rasteirinhas Olha, gente Andou à toa Na Feira da Brasilite E olha as novidades aqui Esses conjuntos Olha cada um lindo, né? Na Avenida Rosa Rua 36 As novidades aqui, ó Do mês de abril Na Feira da Brasilite Tem calças por aqui também, ó Tá de quantos conjuntinhos, moça? Esse quando ele é 55 E o demais é 45 55, 45, né? É De tamanho único, é? Não, do P.O.G Do P.O.G Vocês vão a entrega? Fazemos também Tu me dá teu cartãozinho Pra mostrar aqui pra o pessoal Tá sem cartãozinho Tá sem cartãozinho Tu sabe decorar do zap? Sei Ela vai dar o zap aqui, gente Pra vocês fazerem pedido Lembrando que eu tô passando aqui Não conheço, viu? Avenida Rosa 36 Eu perguntei à moça aqui Ela falou que era banco fixo Tem mais outros bancos aqui Tem lá no setor Fundac também, gente A partir de 5 peças Já entrega Esse fica R$50 E esses outros modelinhos Ficam de R$45 Tá muito bonito aqui O material Tá bom, viu? O material grosso E estica também É uma malha grossa E o cintinho coberto Viu, gente? Olha o detalhe O cinto coberto Muito bonito Os conjuntos dela aqui Olha, gente Tem calça assim também De R$45 Olha que linda E os conjuntinhos É PMG Esse que tá no manequim É um tamanho P Então é um tamanho bem legal Veste até o R$42 O tamanho P Aqui eu peguei o contato Das meninas aqui Ela disse que é a partir de 5 peças Desses conjuntos Já entrega Pra mais informações Vocês vêm ter contato com elas Tem mais conjuntinho ali Na promoção Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês PMG Esse daqui, gente Tá na promoção Eles são em malha crepe, né? É, em crepe E tem tamanho, eles? PMG PMG Olha, gente Muito bom, viu? Na promoção os conjuntinhos Tem bocinho, ó Três modelos diferentes Tem outro modelinho Tem outro modelinho também, né? E esse short Tá de quanto? Esse short é R$35 Com 5 E R$30 R$100 R$35 Com cinto E R$30 Sem cinto Aí também tem esse outro modelinho, né? É, que lê em sopa Aí fica de R$20,00, gente Tá na promoção Tá muito bom R$35,00, né amor? A luzinha PMG, viu? Olha, gente Tô aqui na quadra D Rua 30 Pra mostrar pra vocês Essas saias Bem baratinho No atacado Fica de R$10,00 Gente, ela é bem encorpada, viu? É um suplex bem grosso Veste até o tamanho 40 42, né? Até o 40, 42, né, irmã? É um suplex É, irmã, grosso É bem grossinho Viu, gente? Olha Aí tem esse modelinho aqui, ó Que tem Esse enfeitezinho aqui também, ó Ela tem vários modelinhos, ó Ela faz entrega, gente Tá aqui em Caruaru É Nos estacionamentos aqui, viu? Eu peguei o cartãozinho dela Lembrando que eu não conheço Mas eu vou divulgar aqui pra vocês Quadra D Rua 30 Setor Fundato O nome aqui é Sol e Cores Olha A plaquinha E também o cartãozinho dela, ó Quantas peças, irmã, pra entrega? Quantas peças? A partir de 30 peças Aí eles já entregam Olha Cada um tem um modelinho diferente Essa tem esse modelinho aqui, ó Comprei É mais barato, é Olha, gente Elas bem coloridinhas, assim Muito boa aqui o suplex, viu? É bem grosso Bem encorpado mesmo Vale super a pena Porque tá bem baratinho, né, gente? De 10 reais Aí tem assim Esse modelinho Que tem um babado Aqui embaixo E tem Esse daqui, olha Como ele já é compridinho Se for magrinho A gente dá pra fazer Moda evangelho Já tá um comprimento do joelho Esse modelinho aqui, ó 10 reais você pode comprar E revender por 15, por 20 Porque ela é muito boa, gente Olha o suplex dela É bem encorpadinho mesmo Só tô mostrando aqui pra vocês Porque eu gostei, viu? Do material E as cores é bem colorida Olha que lindas Por apenas 10 reais Essas saias Tamanho único É um suplex Bem grossinho Olha, essa já tem esse enfeitezinho aqui, ó Na lateral E ela tem bastante variedade de modelinhos Fica bem aqui Ao lado da praça de alimentação Da quadra D Olha a variedade que ela tem Muitos modelinhos aí pra vocês Conferir aí Na sol E cores Tem a plaquinha também aqui, ó Bem abaixo do box dela Com contato Bem fácil de localizar Olha a variedade que ela tem Bem baratinho, né, gente? 10 reais apenas, viu? Olha, tem também o shortinho Pra malhação Fica de 10 reais também E ele veste até o tamanho GG É um suplex bem encorpadinho também, viu, gente? Pessoal, lembrando que eu não conheço Eu tô gravando aqui aleatório, viu? Aí fica a critério de vocês Mas eu gostei muito É bom também vocês que vêm pra feira Olha esse modelinho também Bom vocês que vêm pra feira Procurar ela aqui Pra comprar presencial Ela falou que faz entrega Só aqui em Caruaru Nos estacionamentos aqui da feira, viu? Tchau Tchau Tchau